Onde você vai com o índia, santo? Hã? Estou na índia, que tratamento? Põe lama no cabelo com óleo? Como é que é o tratamento, santo? Lama com óleo no cabelo? HAHAHAHA AÍ NÃO COMO DOES! HAHAHAHA O cabelo ficou presinho, guarda? O cara ficou bonitinho, né? Está hidratado! Hã? 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 Não, põe ele bem aqui no começo da pista aqui ó, e decola na pista inteira. Hã? Deveu a força e tirei. É. Parece que ainda está ligado.